Música Salve galera em Naruto, tranquilo como grilo? Aqui quem fala é Mad Max, estamos aqui para mais uma análise de inscritos E hoje aqui no servidor 514, de um Cache safado sem vergonha Que fica escondendo o Nick D para não parecer que ele é Cache Olha ali a medalhinha ali, no cantinho ali ó Ele já está aqui em cima né, eu pedi para ele vir aqui porque eu não estava encontrando ele Pelo fato de não ter Nick nessa bodega Os caras colocam caracteres especiais aqui, aí não aparece o Nick Aí depois que fica atrasado na análise, ninguém sabe porquê Este nível 6, sexto lugar aqui do servidor, é o Fits Mas como é que eu vou adivinhar que essa porra está aqui Porque se não aparece o Nick dele né, mas tudo bem Né, vamos lá É bom que ele já veio aqui, então já chamei ele logo no privado Deu uma migrada nele lá E aí é isso aí Quando ele descreveu aqui a conta dele, não tinha fusão Então se eu for tira a minha dúvida com ele lá E aí, bom que ele apareceu aqui, já fica mais fácil de analisar, beleza? 81 com 91K de PVP, né? Aparentemente... É... É, só para ver mesmo Porque FC, até 99, ele estava com 91 de PVP, ou de FC, quando ele pediu lá Então, como é cash, né? A gente não julga assim, ah, tá bom, né? Mas bora lá Primeiro movimento dele que eu considero a coxina Recultaram o Obitão hoje, ó O Obitão muito bom Bora lá Primeiro movimento dele tá Pedra 10 Polimento roxinho O servidor tem... Tem... Não sei quanto tempo tem o servidor, mas chegou recentemente a fusão Então... Eu não vou criticar muito aqui a questão do polimento, tá? Pelo menos tem amuleto aqui Mais do nível... Acima do nível 3, né? Então tá bom Pedra 9 Bacana Magatama é indo para o nível 6, cara Cara, eu demorei pacas para conseguir magatama para o nível 6 Esse galera tá ruxando magatama aqui, essa porra Vocês estão comprando magatama com o pôr, com o pôr, na loja, cara É? A pedra Pô, tá bacana aqui as pedras de primeiro movimento, na moral Pedra e polimento também tá legal Não tá ruim, não Pelo menos roxinho aqui no primeiro ataque, ó Tá excelente aqui, mano Na moralzinha Deixa eu ver quanto de primeiro ataque 10k de primeiro ataque É... Tá bom Pra 99k de FC No geral, né? E 91 de PVP Tá bom, mano Tá excelente Já começou a mexer também na... Na resistência elemental aqui, pelo que eu tô vendo É... Eu não vou julgar muito isso aqui Porque isso aqui demora, cara Na questão do... De... De... Parabéns, mano Segundo move dele é o que? Deixa eu ver É o Iruka Deixa eu ver se veste logo É, 97k, nossa Caralho, 97k com... Veste nível 3? Tá caixando Tá caixando Caixando, caixando Seu cash, safado Faz muita diferença sim Upar uma veste no nível 5 No nível 6 Então procura mexer nisso aqui, mano Você que já upou pedra É... Poção e etc Upar veste, cara Não esquece de upar veste São sistemas básicos do jogo Eu sei que tá mais difícil É um pouquinho mais caro Mas quando você upar isso aqui Você nunca mais vai mexer Se preocupar com isso, tá ligado? Aumenta o nível da veste Avanço da veste Pelo menos pro nível 5, cara Tenta conseguir isso aí Beleza? Eu pego bastante no pé Porque realmente a galera esqueceu Desse bagulho aqui Esquece Agora com o sistema de poção Todo mundo focou na poção Mas esquece dos sistemas básicos do jogo Né? Enfim, né? Você vai ver a diferença que você vai ter Quando você colocar uma veste no nível 27, mano Tira uma print dessa tela aqui, ó Tira uma print hoje É... Não, aqui não, peraí Tira uma print daqui, ó Esses atributos E... Daqui quando você conseguir Veste em 27 Você vai ver a diferença que dá, mano Na moralzinha mesmo É... Segundo movimento Iruka Bora lá Urika tá quase trelo Despertado aqui Tá bacana Pedra de nível 7 Magatamina pro nível 5 Polimenta azulzinha, mas tipo Não é difícil conseguir Então, tipo, né? Sem... 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 Sem reclamação isso aqui Pedra no nível 7 Magatamina pro nível 5 Polimenta... Amuleto também Tá legal É... É... Aqui, ó O cara estacou direitinho, mano Estacou... Ruxou o primeiro move E deixou os outros equilibrados, ó Acho que o movimento dele é o... É o... É o chamas É o main dele Nível 5 Magatamina pro nível 5 Também Então, pra um servidor recente Tá bom, cara Tá muito bom Aqui, ó Polimento não se mexe mesmo Tipo, não tem o que fazer aqui nesse polimento É foda Mas, pelo menos, eu tô vendo Todos os seus equipamentos Também tem É... Liberado pelo menos o... O... Os amuletos, né Então, tá bacana aqui, cara Tá muito bom Sem crítica mesmo Em relação a sua conta Você fez certinho aqui, ó Estacou os seus movimentos Todinhos iguais, ó Então, eu acho que aqui Em relação a... 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 A stack Tá excelente Você colocou... Você focou o primeiro ataque Na... A pedra, né De primeiro ataque Na coxina Então, tá excelente E o restante deixou equilibrado aqui, ó Né Mas eu acredito que já dá pra deixar Full 6 aqui Full 5, se pá Colocar mais uma pedra no nível 10 aqui, viu Dá pra deixar mais uma pedra no nível 10 aqui Se pá Deixa full 5 É Deixa full 5 aqui, ó E coloca a pedra no nível 10 Se não, deixa pelo menos full 4 No último movimento É... Vai quebrando os últimos movimentos Pra colocar no primeiro Tenta colocar uma pedra no nível 10 aqui Mais uma Vai dar a diferença É lá pra fazer isso aqui Porque o primeiro ataque É... Não... Tipo, se você tirar a pedra de primeiro ataque do último move Vai perder força Mas não vai mudar em atributos, entendeu Então o último move vai ficar sem... 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 Primeiro ataque Mas... É... O que importa é o primeiro, né Em relação a isso aqui Os últimos são mais suporte Então dá pra colocar lá Beleza? Então... Em atributos Aqui tá legal, cara Deixa eu ver aqui Os atributos daqui 5K 4K 4K 4900 Tá bom Tá bom Tá bom Tá excelente Eu acho que o segundo move Eu acho que o segundo move Eu acho que o segundo move Então de dica Cara, você tá fazendo certinho, mano Não tenho nem o que te falar Só foca aqui um pouquinho Nas vestes agora, tá? Também Então dica É... A pedra está excelente Então você tá fazendo bem Não tenho nem o que te falar Nada pra você De pedra Na... Na veste, né Você vai equilibrar aqui A veste, beleza Segundo, você vai também Ajudar a pegar A propósito desse evento Que tá aí De ajuda ninja Já estaca aí Ajuda ninja Na seus... Na sua cartinha É, leva aí todo dia Pelo menos uma, duas Aproveita aí Né O que mais? Poção Com certeza Você tá focando em poção Então Focou poção Agora dá um time Na poção E tenta pegar isso aqui, ó Beleza? Vai fazer diferença sim Faz muita diferença sim Invocação Tá de boa Tem que colocar uma dorada aqui Ah, é Tem que ver As suas runas também Ver se dá pra comprar Alguma coisa aqui, ó Colocar no nível 6 Nível 5 As suas runas aqui E... 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 Upa, é equilibrada aqui, tá ligado? Upa, nível 6 Nível 6 Nível 6 Nível 5 Nível 5 Nível 5 Entendeu? E é isso Não tem muito o que falar de você, irmão Você tá jogando bem Você tá jogando mesmo Você sabe jogar Então tá de parabéns, mano Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do seu like A gente se vê No próximo vídeo Valeu, falou E é nóis E é nóis... E é nóis... E aí